E aí pessoal, estamos começando agora o Bosque dos Creepers. Vamos lá para essa missão e vamos ir até o final dela e completá-la. Vem comigo! Viajando para o Bosque dos Creepers. Esse jogo tá muito legal, cara. Tô curtindo demais. Fiquem à vontade, tá? Compartilhem com os amigos. Não esquece de deixar o like aí. E se estiver gostando, se inscrever no canal. Beleza? Ó, começou. Segundo o decreto do Arte Illadir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Illadir. Nos bosques, os aldeões estão transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Illadirs. Vamos encontrar então essa caravana. Os aldeões terão um destino inimaginável. Caraca, inimaginável. Eu com a minha armadura de lobo, minha espada e meu arco, vou salvar todos esses aldeões. Vamos lá, o que tem aqui? Não tem nada. Vamos seguir o meu caminho. Eu gosto muito de usar arco e flecha. Gosto muito, muito. Acho muito da hora. Sempre gostei de jogar de arqueiro nos jogos. A animação dos personagens caindo, tá muito legal. Eita. Isso, explode aí. Ha, ha. Eu preciso de flecha. Vamos seguir o caminho. O que vocês acharam dessa missão? Vocês acharam legal? Eu tô achando bem legal. Não esquece de deixar nos comentários a opinião de vocês, tá? Droga, não carregou ainda. Droga, errei uma flecha. Estou esperando carregar ali minha flecha especial e... Pronto. O portão já tá aberto. Então é só seguir. Já tenho 97 flechas. Vamos atirando. 1, 2, 3, 4. Ha, ha. Toma. Coisa verde. Sai pra lá, verdinoso. Zumbi verde feio. Não tem baby zombie, não? Não. Você é pra lá, zombie. Isso. Moedinha, moedinha. Moedinha! Que gostosa moedinha. Vem pra mim. Vai ser uma balinha de hortelã. Cadê? É pra lá. Opa, errei. Vai ter alguma coisa pra cá? Vamos ver no nosso mapa. Eu nem sei. Pode ser que tenha. Pode ser que não tenha. Hum, não tem. Vamos vir aqui. A toa! Vim a toa! Que droga! Vamos voltando então. Olha que legal. Tem tipo umas estátuas de creepers ali, ó. Por isso que aqui é o bosque dos creepers. Tá explicado, né? Isso. Atira lá no creeperzinho, coitado. Mas tem aqui alguma coisa aqui. Pra cima. Aqui pra trás. Não tem nada. Não tem nada. Será que eu posso descer ali de uma vez? Ou vai me dar dano? Aí eu já não sei. Acá também não tem nada. Tem alguma coisa aqui pelas árvores? Também não. Tem que tomar cuidado que esses creepers quando explodem tira quase metade da sua vida. Tira bastante, viu? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, e tira bastante, ó. Vai quase metade ali, ó. Aí um, sei lá, um terço? Um quarto? Eu nem sei. Acho que um quarto da sua vida. Quando mata os bichinhos, você come maçã. Era pra ser carne, né? Vai, mata, 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 mata os magos. Esmagos. Esmagos são muito chatos. Vem pra cá. Maçãzinha. E essa carne, né? Nunca vi você... Você matar uma vaca e ganhar uma maçã. Vai, vai que, né? Contra a caravana. Explode aí. Pronto, vambora. Vambora. Aqui não pode cair, não. Se cair aqui, você perde vida, tá, gente? Vou avisando que se você cair de certa altura nos buracos, você... Você sofre dano. Sofrer dano não é legal. Eu tô no caminho certo. Eu acho que eu tô no caminho certo. Mata, 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 mata. Lembrando que eu tô jogando no PC, tá, pessoal? Pelo Xbox Game Pass. Opa, quanta coisa! Vem, moedinha, vem! Ui, que delícia! Vou destruir aqui. Matei alguma coisa. Subi de nível. Pronto. Ponto de encantamento obtido. Isso é bom, né? Não posso perder minhas moedas, não. Isso aqui é muito importante pra conseguir equipamentos aleatórios. Aqui não tem nada. Com bastante flecha. Tá bom, isso é bom. Oi, oi, oi. Não foge não, foge não, foge não! O porco tesouro! O porco tesourinho! Peguei. Não peguei, não. Peguei. Essa espada, será que é melhor que a minha? Vamos ver, vamos ver. Será que é? Será que é? Opa! Ela é... Não é melhor que a minha, não. Porque a minha tá encantada. Então, não é melhor que a minha. Não é melhor que a minha. Salva aqui o aldeão. Olha, aldeão, um de cinco. Dois de cinco. Opa, um outro arco. Não é melhor que o meu. Vamos, explode aí, safadão! Os magos são tudo pilandras. Aqui, ó. Três. Toma ali, toma ali, toma ali. Cadê? Tem mais, tem mais. Tô pra lá pra cima, ó. Opa! Um arco raro. Será que é bom? Ó, equipei. Não sei, né? Equipei. Olha, o dano é bom. 27 de dano. Bem bom, bem bom o arco, hein? Esse arco é bem legal. Bem da hora. Curtir, curtir. Curtir. Pronto, falta um. Cadê o outro? O que tem aqui? Um suprimentos. Flecha. Pão. Muito bom. Regeneração por 30 segundos. Não sei se a gente acha que isso é porque tá na primeira dificuldade, tá, gente? Na dificuldade padrão. Nas outras dificuldades a gente vai ver como é que fica. Pronto, tem contra-saída. Peraí, essa aqui que eu não peguei. Olha só o que eu ia perder aqui. Um monte de moeda. Contra-saída. A saída deve tá pra cá. Olha, tá aqui, ó. Mata-aranha. Mata-aranha. Mata o creeper. Eita, eita. Não pegou nela, não? Ó, pegou. Olha, ele me explodiu, ó. O creeper me deu carne de porco, ó. Eita. Uh, não explodiu. Dei sorte, hein? Vamos ver o que tem pra cá. Moedas, moedas. Muitas moedas. Tem nada aqui. Os lobos estão levando, ó. Vamos ver o que tem pra cá. Tá, tá, tá. Pronto. Nossa, errei duas. Vai, vai. Errei, errei. Peraí, peraí. Dá pra carregar aqui o ataque. Toma aqui, do gavião arqueiro. É pra cá. Mas será que pra cá tem alguma coisa? Filho sonoro é muito legal esse jogo. Opa. Armadura do caçador. Raro. Essa aqui eu não tenho, não. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho, tenho armadura de caçador. Mas não sei se é essa. Vamos ver. Ó, essa aqui é rara, ó. O que que ela tem de bom aqui? Pôs aqui pro ela. Vou continuar com a mesma que eu tô. Acho que pra cá não vai ter nada. É, não vai ter nada. Vamos seguir pro nosso caminho que é encontrar a saída. A fuga. Pra cá. Será que tem algo? Opa. Uma aranha ali, ó. Morreu. 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 O que é vala? Zumbi na vala, meu amigo. O que é vala, vala, vala? Pá, pá, pá. Ó, tem um bem lá. Acertei! Ha, ha. A mira aqui tá boa, hein? Pode me chamar pros Vingadores aí, ô. Eita. Corre, meu irmão. O que é isso aqui? Não é nada. Só uma fogueira verde, hein? Fogueira da vida. Fuja do bosque dos creepers. Vamos fugir, então. Atirar com flecha é muito legal. Eita, eita. Nossa. Vai, 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 vai. Explode, explode, explode. Isso, toma, toma, toma. Nossa, 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 nossa. Nossa, recupera. Eita. Que isso, que isso. Tinha 300 arqueiros junto ali, cara. Foi uma salaivada de flecha ali. 300 milhões de milhares de flechas. Você tá doido? Pronto. As salaivadas estão livres das garras dos villagers, graças a você. Show de bola. Viajando para o acampamento. Vamos ver as estatísticas de nossa missão. Lembrando, pessoal. Comenta aí, tá? As estatísticas de vocês aí, tá? Aí embaixo nos comentários, tá bom? Vamos lá. Cura realizada nenhuma. Eu causei 4.768 de dano. Estou no nível 5. 25% dos baús abertos. Cara, eu nunca sei onde tá os baús. E dano sofrido de 194. Pronto. Nível concluído. Vamos ver o que ganhamos aqui. Botas de rapidez. Botas abençoadas com encantamentos que permitem movimentos ágeis. Últimos em tempos incertos como esse. Top. Gostei. Vou poder andar mais rápido. Pessoal, essa foi mais uma fase do Minecraft Dungeon. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve. Compartilha com seus amigos. Vem jogar comigo, tá bom? Tem tudo na descrição aí pra gente jogar junto. Não deixa de comentar aí o que você tá achando do jogo. Beleza? Fui!